Pedem-nos para resolver o triângulo retângulo apresentado abaixo e para apresentar o comprimento dos lados arredondado às décimas. Então, quando nos dizem para resolvermos o triângulo retângulo, podemos assumir que estão a dizer para descobrir o comprimento de todos os lados. Ou seja, quanto é que é A, quanto é que é B. E também quais são todos os ângulos do triângulo. Então, dizem-nos dois deles, temos de descobrir este terceiro aqui. Então, há muitas maneiras de abordar isto, mas vamos ver do lado x, w primeiro e tentar descobrir A. E vou dar-vos uma pista. Podemos utilizar uma calculadora e recorrer às razões trigonométricas que temos vindo a usar. Então, vou dar-vos uns segundos para pensarem sobre como é que vão descobrir A. Bom, o que é que sabemos? Sabemos este ângulo aqui, y, e sabemos o cateto adjacente ao ângulo y. O comprimento A, este é o lado que está oposto ao ângulo y. E que razão trigonométrica envolve os catetos oposto e o adjacente? Se estivermos a olhar para o ângulo y, relativamente ao ângulo y, este é o cateto oposto. E este aqui é o adjacente. E, se não se lembram, podemos recorrer à mnemónica SO-CA-TOA. SO-CA-TOA. O seno envolve o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno envolve o cateto adjacente e a hipotenusa. E na tangente temos cateto oposto e cateto adjacente. Então, podemos dizer que a tangente de 65 graus, deste ângulo aqui que é 65 graus, é igual ao cateto oposto, ao comprimento do lado oposto, que sabemos que tem o comprimento de A, sobre o comprimento do cateto adjacente, que nos foi indicado no desenho, e que tem o comprimento de 5. E vocês podem estar a dizer, mas como é que eu descubro A? Bom, podemos usar a nossa calculadora para saber quanto é a tangente de 65 graus. Não se esqueçam que isto é apenas um número. E depois resolvemos em ordem A. E, aliás, se quisermos chegar apenas à expressão que permite calcular A, podemos apenas multiplicar ambos os lados desta equação por 5. Então, vamos fazer isso, multiplicar por 5 deste lado e multiplicar por 5 deste lado da equação também. Estes cancelam-se e ficamos com, se virarmos a igualdade, ficamos com A, amarelo, A igual a 5 vezes a tangente de 65 graus. E agora podemos pegar na nossa calculadora e descobrir quanto é que é isto arredondado às décimas. E cá está ela, a minha calculadora. Faço 5 vezes a tangente. Não é preciso carregar naquele botão ali, porque queremos apenas uma tangente normal. Tangente de 65 graus. E vou ficar com, se arredondar às décimas, como nos é pedido, fico com 10,7. Então, A é aproximadamente igual a 10,7. Digo aproximadamente porque arredondei para baixo. Este não é o número exato. Mas A é igual a 10,7. Portanto, agora sabemos que isto tem um comprimento de 10,7 aproximadamente. Agora, há muitas maneiras de descobrir B. E vou deixar-vos escolher a maneira que querem usar, mas depois vou fazer da maneira que eu prefiro fazer. Então, qual é o comprimento do lado yW? Qual é o valor de B? Bem, há diversas maneiras de o fazer. Isto é a hipotenusa. Então, poderíamos usar as razões trigonométricas que envolvem a hipotenusa, que são o seno e o cosseno. Temos aqui cateto oposto sobre a hipotenusa, ou cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou podemos apenas utilizar o teorema de Pitágoras. Sabemos dois dos lados de um triângulo retângulo, podemos descobrir o terceiro lado. Eu vou usar as razões trigonométricas, uma vez que temos vindo a trabalhar com elas. Este é o comprimento de B, que é o comprimento da hipotenusa. Então, este lado, yW, é a hipotenusa. E, mais uma vez, que razões trigonométricas podemos usar? Podemos usar cateto oposto sobre a hipotenusa ou cateto adjacente sobre a hipotenusa. Uma vez que sabemos que xy é exatamente 5, vamos usar este lado, que é o cateto adjacente, uma vez que este valor aqui é aproximado. Então, qual é a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente e a hipotenusa? Bem, podemos ver que é K. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, podemos dizer que o cosseno de 65 graus é igual ao comprimento do cateto adjacente, que é 5, sobre o comprimento da hipotenusa, que tem o comprimento B. E agora, podemos tentar resolver em ordem a B. Multiplicamos ambos os lados da equação por B e ficamos com B vezes o cosseno de 65 graus é igual a 5 sobre B vezes B. Estes cancelam-se e fica só que o B vezes o cosseno de 65 graus é igual a 5. E agora, para calcularmos bem, podemos dividir ambos os lados pelo cosseno de 65 graus. Isto aqui é só um número, não se esqueçam. Então, estamos apenas a dividir por cosseno de 65 graus. Temos de descobrir com a nossa calculadora, mas isto vai dar um número qualquer. Portanto, podemos dividir ambos os lados pelo cosseno de 65 graus e ficamos com, estes cancelam-se, ficamos com B igual a 5 sobre o cosseno de 65 graus. E agora, vamos usar a nossa calculadora para descobrir o comprimento de B. O comprimento de B é 5 a dividir pelo cosseno de 65 graus e fico com, se arredondar às décimas, 11,8. Então, B é igual a 11,8. Aproximadamente igual a 11,8. Arredondado às décimas, aproximadamente igual a 11,8. E agora, estamos quase a acabar de resolver este triângulo retângulo. Também podíamos ter chegado a isto usando o teorema de Pitágoras, ao dizer que 5² mais 10,7² é igual a B². E obteríamos a mesma resposta. Agora, a última coisa que temos de descobrir é a medida do ângulo W aqui. Vou dar-vos uns segundos para pensarem sobre qual será a medida do ângulo W. Bom, aqui apenas temos de nos lembrar que a soma dos ângulos num triângulo dá 180 graus. Logo, o ângulo W mais 65 graus, que é este ângulo aqui em cima, mais o ângulo reto, isto é um triângulo retângulo, o total é 180 graus. Então, tudo o que precisamos de fazer é, e podemos simplificar aqui o lado esquerdo, 65 mais 90 é 155, e o ângulo W mais 155 graus é igual a 180. E agora, temos que o ângulo W, se subtrairmos 155 a ambos os lados, o ângulo W é igual a 25 graus. 25 graus. E acabamos de resolver o triângulo retângulo aqui desenhado. E acabamos de resolver o triângulo retângulo desenhado.